Oi, pessoal, meu nome é Cláudia, eu contribuo aqui na editora Monstro dos Mares, como editora geral, eu nunca apareci num vídeo para vocês. Eu faço a ajuda na seleção dos textos que vão ser publicados, faço revisões, traduções de algumas coisas também, contribuo na montagem dos materiais, no transporte também, porque eu sou a motorista oficial da editora e a gente está aqui para agradecer todos vocês que contribuíram na campanha pela nossa nova impressora, que está aqui atrás de mim, vocês já vão vê-la, está chegando, está chegando, ela já está aqui com a gente e ela foi utilizada para fazer a impressão dos materiais que serão enviados para vocês que contribuíram com a campanha. Então, o que vocês irão receber em breve é o seguinte, o primeiro vai ser esse material aqui, Malatesta, Anarquismo e Anarquia, também vão receber este que é o Entender Anarquismo, essa aqui é uma tradução nossa, então é a primeira vez que ela tem um texto em português. Vocês também vão receber este material aqui sobre anarquismo, uma entrevista com Judith Butler, o texto Falando em Línguas, uma carta para as escritoras do Terceiro Mundo, da Glória Anzaldua. Esse texto aqui, que é bastante especial para nós, Numa Noite Fria do Inverno, entrevista com o Monstro dos Mares, que é a adaptação de uma entrevista que conta como a Monstro dos Mares começou e um pouco sobre como a gente está se organizando agora. Claro que isso muda bastante, com o tempo vai passando, a gente espera poder refazer essa entrevista ainda por muitos anos. A gente também vai enviar esse material aqui, entrevistas com anarquistas sobre o movimento dos coletes amarelos. Este outro texto, As Máscaras e o Bloque História Pré-Seattle, do Centro de Contra-Informação e Material Anarquista. Porque está fazendo 20 anos, Seattle. Porque está fazendo 20 anos, o que aconteceu em Seattle agora, e a gente ainda está aí. Esse aqui, Queer no Brasil, Resistência e Empoderamento na Reapresentação de Si, que foi um texto que eu apresentei em uma palestra, em uma universidade aqui na cidade. Vai ser enviado também o Palestino, a Política de Estado e o Impasse Anarquista, da Jutide Butler, que essa também é uma tradução nossa, então, é a única versão em português que existe por enquanto, é essa aqui. E também o Olá Compass, Manifesto Anarquista e Outros Escritos, que é um trabalho de tradução de um colega nosso, o Jonas Dornelis, traduziu os poemas do Jesus Lisano, que foram, então, revisados livros para que tivesse a escrita neutra de gênero. Aí vocês vão encontrar aqui dentro também qual foi o pensamento que nos guiou nessa reescritura. Até aqui, esse material é o que vai ser enviado para as pessoas que escolheram o pacote de zines. Quem escolheu o pacote de livros, além disso que eu já mostrei, vai receber esse livro aqui, O Deserto, que fala sobre o que está acontecendo no meio ambiente desde que os humanos começaram a destruir o planeta. E essa destruição derradeira do meio ambiente, enfim, é um ótimo livro para ler antes de dormir, se você não quer dormir. E também vão ser enviados os adesivos. E essa é uma questão que a gente está tentando resolver, porque a gráfica nos informou que esses adesivos seriam entregues hoje, dia 17 de outubro, e os adesivos não chegaram. Então, nós estamos entrando em contato com eles para saber o que está acontecendo, para que a gente possa, enfim, enviar essas recompensas. A parte dos livros está toda aqui com a gente, até vocês podem ver as caixas. Está tudo pronto, não tem nada faltando, além do adesivo. E em agradecimento à paciência de todos vocês, a gente vai enviar também mais algum material, que são os dois cartões postais da editora, e também o ímã de geladeira, que vai deixar a sua cozinha mais bonita. Aí, é só essa resposta da gráfica mesmo que a gente precisa, porque está tudo organizado, está tudo aqui, tudo montado, tudo refilado, mas os adesivos ainda não chegaram. A gente espera que a gente possa fazer essa postagem o mais rápido possível. Então, a gente conta com a paciência de vocês, esperamos que não seja um abuso da nossa parte, mas realmente nós não sabemos o que está acontecendo. Eu estou com o e-mail da editora aberta aqui, onde eles afirmam que essa entrega seria até hoje, dia 17, e ela não aconteceu. A gente tendo alguma novidade a respeito disso, a gente vai fazer outro material, seja por e-mail ou por outro vídeo, informando vocês de qual vai ser essa data de envio. Então, muito obrigada, muito obrigada pela paciência, por terem acreditado e contribuído na nossa campanha, e a gente espera que vocês gostem das recompensas e possam contribuir mais e mais junto com a gente. Muito obrigada.